Você já se imaginou dono do seu próprio negócio? Investindo muito pouco e podendo desenvolver produtos super lucrativos? Então eu preciso te mostrar essa dica da Rimac para você lucrar muito. A Rimac Jet foi especialmente desenvolvida para personalizar vidros, cristais, inox, acrílicos, plásticos, alumínio e muito mais. São tantas opções com investimento tão baixo e que geram retorno tão alto que não dá para ficar fora dessa. Só para você ter uma ideia, a cada 100 taças vendidas você terá um lucro aproximado de R$ 600. Agora tem um outro detalhe, a Rimac Jet é super portátil, gente. É muito fácil de manusear. Você cria kit jateados exclusivos e pode vender em lojas de decorações e presentes, boutiques e até pela internet. Aí para jatear as peças, o material utilizado é o óxido de alumínio. E com os adesivos vazados, você pode abusar da criatividade, desenvolvendo produtos super diferenciados. Claro que a Rimac se preocupa com o início da sua jornada. E na compra da Rimac Jet, você ganha 260 adesivos variados e meio quilo de óxido para já iniciar a sua produção e ganhar muito dinheiro. Além de ser um produto exclusivo da Rimac, só quem está no mercado, gente, há mais de 35 anos, pode oferecer a garantia do teu sucesso. Então, quer mudar de vida investindo muito pouco? Rimac Jet. Ligue agora para 3030 1300 ou acesse rimac.com.br. Deixe o seu recado e retornaremos em seguida. Porque afinal, se é Rimac, o seu sucesso é garantido. Música Música Legenda Adriana Zanotto